Há dois dias, o caracol galgava lentamente o tronco da pitangueira, subindo e parando, parando e subindo, 48 horas de esforço tranquilo, de um caminhar quase filosófico. De repente, desceu do tronco apressadamente uma formiga, no seu passo fustigado e ágil, dessas que vão e vêm mais rápidas do que coelho de desenho animado. Ela parou um instante, olhou zombeteiramente o caracol e disse Volta, velho! O que você vai fazer lá em cima? Não é tempo de pitanga! O caracol respondeu Vou indo, vou indo, quando chegar lá, vai ser tempo de pitanga.